Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, a lenda imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 111 e episódio número 9 desta temporada. O episódio se chama Printers Devil, o diabo da impressora, o impressora do mal. Essa expressão, Printers Devil, ou diabinho da impressora, o diabinho da prensa, é o nome que se dava ao estagiário que trabalhava na parte da impressão. Oh, que maneiro! Ah, legal, legal, gostei de saber. O roteiro é escrito pelo Charles Belmont, baseado em um conto seu chamado The Devil You Say. A direção é do Ralf Selensky. Primeiro e único episódio dirigido por ele. Vou levar algum tempo falando sobre um texto muito bonito que ele tem para o blog dele, né? Que ele fica falando sobre as memórias dele, de como foi fazer certos episódios, seja para a TV, que ele era diretor daquele Dr. Kildare, né? Chegou a trabalhar com o Herbert Hirschman, né? Episódio do caríssimo Charles Belmont, né? E isso é interessante porque a gente pega dois episódios seguidos, né? O Miniatura também é do Charles Belmont. E você vai ter aqui, então, um episódio que vai tratar sobre questão de notícias, né? Da ética jornalística, uma história fáustica, né? Sobre você entregando, vender a alma para o diabo. E tem aqui no elenco, é um elenco muito legal, mas tem o brilhantismo e o fascínio do Burgess Meredith, né? No episódio de uma hora, que é muito legal, gente, ter o Burgess Meredith no episódio longo, assim, né? Dá para aproveitar bastante, né? O ator que a gente adora. Sim, é maravilhoso vê-lo mais uma vez na série, fazendo um papel muito marcante, mas a gente vai falar mais sobre isso e sobre um pouquinho da carreira dele também. Certo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre algumas questões relacionadas a elenco aqui. O que você preparou para informar os nossos ouvintes? Bom, o grande destaque do elenco, claro, é o Burgess Meredith, né? E evidentemente todo mundo se lembra dele, que ele era o treinador do Rock Balboa e o pinguim da série do Batman, para começar a brincadeira, né? Mas ele tem uma longuíssima carreira aí no cinema e também na televisão. Sim. E nós já falamos da carreira dele em outras oportunidades em que citamos, né? Filmes importantes dele, séries de TV da qual ele participou. Eu acho que eu não cheguei a citar que ele teve, por exemplo, um papel fixo numa série dos anos 70 chamada Controle Remoto, que era sobre uma hiper tecnológica para a época, né? Uma agência de segurança, né? Enfim. Mas eu acho que o que a gente pode destacar especificamente aqui é o... Esse episódio, ele é mais uma demonstração da versatilidade desse cara. A gente viu, em Além da Imaginação, ele ser um bibliotecário meio nerd, viciado em leitura, totalmente alheio à realidade à volta dele. Time and Love at Last. Isso. A gente viu ele interpretar um homem que é dotado de uma grande fortaleza moral e de uma grande coragem no The Obsolete Man. E agora vemos ele interpretar um personagem manipulador, grosseiro, que pratica assédio sexual e cínico. E nessas três oportunidades, que são os três papéis acho que mais marcantes dele na série, ele retrata à perfeição esses três personagens muito diferentes. Ele tem três caracterizações corporais, de voz, de trejeitos, de olhar absolutamente diferentes. A gente só reconhece que é o mesmo cara porque a cara dele não muda, né? Ele era uma... É. Ou melhor, muda bastante. Isso. Muda assim no sentido de atuação, né? Como ele era uma pessoa com aquela característica, ele era magrinho, pequenininho, ele se valia, na verdade, do grande talento dele para a caracterização de voz, gestos e... Enfim, um ator excepcional. Não é à toa que era um dos preferidos do Rod Selling para a série, né? Muita gente, né? E eu colocaria, inclusive, aqui aquela coisa do homem, que é um episódio de humor, né? O Mr. Jingle do Strong, né? Que ele faz uma pessoa patética, né? Que acaba tendo fama devido a uma força que ele consegue através de uma... Num poder alienígena, né? Que é colocado nele. O Burgess Marriage, ele é maravilhoso. Se você está aqui nesse podcast, aqui já no 111 com a gente, poxa, dá uma voltadinha lá atrás. A gente, na primeira temporada, a gente falou, óbvio, né? Do Time No Fat Last, que é o... Tempo Suficiente Afinal. Que é um episódio lindo, a edição está linda. Eu começo o episódio com ele falando e depois eu boto Pink Floyd, sabe? Então fica muito legal, muito imersivo. As pessoas elogiam muito a edição desse podcast e, é claro, a gente está muito bem acompanhado pelo nosso amigo Fábio Fernandes, que é um escritor, é um tradutor maravilhoso, que é o tradutor aqui no Brasil do Neuromancer. Então a gente está fazendo um programa maravilhoso. Então recomendo vocês irem lá, quem não escutou ainda, tá? E é isso, gente. É realmente, você falar do Burgess Marriage é uma coisa maravilhosa aqui. Ele, é claro, ele carrega, né? Por mais que a gente possa elogiar os atores aqui, né? A direção, né? O que se faz ser uma boa direção. Acho que a direção está ótima nesse episódio. Mas você sente que os teus olhos ficam focando no Burgess Marriage o tempo todo, né? Ele carrega o episódio nas costas. Isso é muito legal. Ele, em outras oportunidades, no cinema mesmo, ele interpretou o Senão o Demônio, as séclas do demônio, né? Ah, tem naquela antologia que a gente gosta muito, que essas antologias que a gente volta e meia recomendava, ele faz um demônio também. É o Torture Garden, que é escrito pelo Robert Bloch, que é baseado nos contos dele mesmo, então, que é da Amicus. Gente, é muito legal. Você procura porque tem o Burgess Marriage nessa antologia. A gente é o maior fã de antologia aqui. A gente tem, acho que, vários episódios, né, Marcos? Falando de antologia. Sim, sim. Ele, no Brasil, tinha aquela série, Korg, 70 mil anos antes de Cristo, que era uma série que enfocava o dia a dia de uma família de Neandertais. Uma série muito interessante. Aqui no Brasil, claro, nós não tivemos essa oportunidade porque ela era dublada, mas ele era o narrador dessa série também, que é uma série que eu gosto muito. Eu acho uma série interessantíssima. E a narração dele é muito boa para quem tiver a curiosidade de escutar no original. Sim. Não, e colocando só para ter um gostinho para quem gosta desse ator que nem a gente, porque você falou justo. Ele é muito reconhecido porque ele participava daqueles filmes lá do Stallone, Rock, né? Mas ele é muito mais do que isso. Ele sempre foi. Ele era um grande ator para interpretar personagens de filmes de terror. Tem, por exemplo, um filme chamado Burn It Offerings, que é um filme de Casa Mal-Assombrada, de 76, um romance de 73. Outro filme também que vale muito a pena a gente recomendar é The Sentinel, que é um filme terrível, assustador. E ele faz um papel também nesse filme. É sentinela dos malditos aqui no Brasil, né, Marcos? Se não me engano. Exatamente. O Burgess Meredith não tinha nenhum medo de estar em produções ligadas à fantasia, ao horror, e a filmes B também. Ele estava por lá, né? Pô, para quem interpretou Coringa, e era engraçadíssimo, né? Aqui tem essa TV aqui na TV do litoral, não sei o que lá, e passa essa série do Batman Antiga, e é hilário a participação dele, né? Claro que ele dá um acréscimo ao personagem, fica muito divertido, mas que é engraçado e bizarro é, né? Que, porra, essa série clássica do Batman é muito engraçada. Sim, sim. E ele também tem um papel muito marcante, né? Enfim. Se a gente for falar também, acho que é interessante a gente também citar o diretor, o Ralph Senensky. Ele é um cara que, quando ele dirigiu episódios de Além da Imaginação, esse episódio, ele era um cara novo na direção. Ele tinha trabalhado como assistente de direção já em séries, mas ele estava meio que tendo as primeiras participações dele dirigindo episódios na televisão. E eu achei interessante, porque esse episódio, ele é muito bem conduzido. Sim. E a gente vai até falar sobre isso. Depois, ele fez bonito, né? Nesse episódio de Além da Imaginação, e aí ele continuou, ele dirigiu muitos episódios daquela série FBI, e dirigiu seis episódios da série clássica de Star Trek, episódios, inclusive, muito bons. Enfim, ele teve uma carreira aí bastante importante depois na televisão. Sim. É muito lembrado. Não, e ele participava daquela série, como eu falei, Dr. Kildare, que quem era o showrunner é esse mesmo cara, o Herbert Hishman, né? E tem uma coisa, assim, que como ele era um novato, como você mesmo falou, o Herbert Hishman sempre quis chamar ele. Só que quando o Rod Selling é soube, que era um cara novato, e o Rod Selling é notório por ser muito preciosista, né? De querer diretores muito tarimbados, atores tarimbados, a primeira vez que ele foi chamado, que não foi para esse episódio, o Rod Selling, inclusive, negou. Falou assim, ai, não, não sei o quê. Só que depois o Herbert Hishman insistiu e acabou conseguindo colocá-lo, né? Ele acabou tendo umas diferenças, inclusive com o George T. Clemens, depois eu vou mencionar isso daí, ele tem uma diferença de conceito, né? Questão de fotografia, ele queria colocar uma visão dele, né? De qualquer maneira, ele ficou muito fascinado, né? Ele fala com muito apreço e muito afeto do Burgess Meredith, claro que, né? Que é um ator fascinante, era uma pessoa fascinante, e ele teve a oportunidade de ver esse ator desenvolver, como é que era ele trocando de figurino e trocando de personalidade, isso deve ter sido muito curioso, no mínimo, né? Olha, ele é uma pena, a gente chega a ficar muito triste por ele ter dirigido apenas o episódio, né? Nessa temporada e aqui na série, porque, meu, ele tem umas coisas que ele usa sobre posição muito inteligentes aqui, né? E você fica até impressionado. Eu lembro que eu falei para você, olha que ousado, né? E uma outra cena lá, então é bem interessante esse episódio, que é um episódio, como você colocou, que são coisas assim, que a série era ousada. Por exemplo, você tem a questão do assédio, né? Porque você visivelmente vê que esse personagem do Burgess Meredith, ele assedia, né? Uma mulher, né? Então é... E a questão de uma relação, sem que essa relação seja uma relação tipo de namorado, de esposo e marido, né? A gente vai comentar, mas é curioso, né, Marcos? Exatamente. Outro... Pessoa que a gente poderia citar do elenco, você tem o Robert Sterling, ele é um cara que começou fazendo pontas de participações menores no cinema nos anos 30 e 40, aí, já nos anos 50, ele vai participando dos dramas televisionados, demonstra um bom, um grande talento para a atuação, se dá bem, né? E começa a participar de várias séries. Como era muito comum na época, o cara participava de tudo que é série possível, imaginável, mas vale a pena citar que nos dois anos anteriores à participação dele nesse episódio, ele teve um papel fixo na série Icabod and Me, que era uma série que falava de um pequeno, de uma pequena cidade na Nova Inglaterra, em que o antigo editor de um jornal e o novo editor do jornal precisavam trabalhar juntos para manter o jornal funcionando, vivo. e ele fazia exatamente um editor de jornal, né? Então, provavelmente, como essa série foi sucesso e ele era um ator que estava se destacando pelas participações dele na televisão até conseguir finalmente ter um personagem fixo numa série, claro que isso chamou a atenção do pessoal da Cayuga e chamaram ele para esse papel por conta disso também. E eu achei a atuação dele bem bacana. Eu acho que ele é uma pessoa que o personagem dele está num processo de uma longa carga de estresse e o tempo todo ele consegue transmitir isso, né? Na atuação dele meio agitada, nervosa. Então, eu gostei bastante da atuação dele, do Sterling. Ah, gostei também. Tinha uma curiosidade que ele trocou de nome, né? Porque o nome dele oficial parecia com o nome de um ator do cinema mudo muito famoso, né? E ele acabou trocando o nome dele por causa disso. É William S. Hart, né? E tal, que era um ator do cinema mudo e ele acabou trocando para Robert Sterling devido a isso. Sim, exatamente. A gente pode destacar também a personagem da Jack Benson que é a namorada dele, né? E também trabalha no jornal que é retratado na série e ela é vivida pela Patty Crowley que é uma atriz também que teve uma longa carreira trabalhou em tudo que é série que você possa imaginar. Ela também trabalhou nos teatros televisionados nos dramas televisionados e ela teve depois personagens fixos em algumas novelas da TV americana também. E também é uma atriz bastante um rosto muito presente na TV americana. Eu admito para você que algumas das coisas em que ela teve participações mais longas e mais destacadas eu acabei e são séries que eu não vi e novelas americanas quando passava na TV eu também não via. Mas eu sei que ela teve papel fixo na novela Dinastia, por exemplo, e na novela Gerações que foram novelas que ficaram um certo tempo aí na TV americana com sucesso. Além de... Ela aparece em um dos episódios daquele General Hospital que era aquela famosíssima série sobre hospital. Que ela retratava o dia a dia de um hospital. Série que foi muito longeva na TV americana. Ela aparece em um episódio. Depois, quando eles fizeram um spin-off sobre os residentes, o personagem dela volta nesse spin-off e ela fica durante assim mais de 200 episódios da série, né? No spin-off. Estava pagando as contas, né? Estava pagando as contas. Enfim, uma excelente atriz. Eu acho que ela também tem um papel importante aqui e nesse episódio a atuação dela tem uma progressão ao longo do episódio no qual ela vai demonstrando o talento que ela tinha também como atriz. É, verdade. Ela tinha ou não? Está viva? Diga-se passagem. Está viva? Ah, está. Melhor ainda, né? Aí eu queria destacar também aparece um ator que é o dono do jornal concorrente, né? Que é o Ray Teal. O pessoal vai lembrar desse ator provavelmente embora ele tenha uma participação bem pequenininha ele aparece duas vezes aí três no máximo durante o episódio ele é o cara do sindicato do grande jornal que vai para a cidade e está levando o jornal do nosso personagem principal aí do episódio A Falência. Ele é o xerife Roy da série Bonanza. Interessante. É, o público brasileiro vai lembrar dele. Tem uma história triste aqui e ao mesmo tempo bonita, né? O Charles Belmont tinha esse conto famoso e ele já tinha relevância na televisão e tal era um cara relevante mesmo nessa quarta temporada sendo uma época que ele começou a ficar doente depois, né? E depois foi se agravando mas durante essa época mais ou menos ele conheceu o Bela Lugosi no final da vida dele, né? E o que que ele ele queria contratar o Charles Belmont contratou o Forrest de Ackerman queria que o Charles Belmont escrevesse pra ele um roteiro, né? E tal porque a carreira dele ele queria revitalizar a carreira dele, né? Acabou que isso não aconteceu, né? Mas diz que o Charles Belmont relata que ele passou um dia inteiro com o Bela Lugosi, né? Sim. Eles conversando e tal por esse possível projeto, né? Acabou que eles não conseguiram financiamento pra fazer uma produção juntos até porque o Bela Lugosi morreu nesse ano, né? E tal, né? De qualquer maneira você tem essa história triste, né? E tal que é um suspiro assim você saber porque o Bela Lugosi pra quem tá escutando a gente não sei se conhece ou não é um ator muito importante da indústria do cinema porque ele faz o Drácula mas ele é um cara que ele teve como foi retratado naquele filme do Ed Wood que tem até uma versão com o Johnny Depp e tudo o Bela Lugosi era um cara que no final de carreira ele tinha problema com drogas e ele ficou muito fragilizado e ele ficava tentando de qualquer maneira levantar a carreira dele e acabou falecendo até que foi de maneira precoce ele não faleceu muito velho o Bela Lugosi de qualquer maneira ele conhecia o Charles Belmond admirava o Charles Belmond e tinha intenção de fazer algum projeto com ele e isso é muito é muito legal a gente saber disso você vê que pessoas interessantes acabam tentando trabalhar juntas de alguma maneira ele queria fazer exatamente essa história só que num longa metragem e vivendo o mesmo personagem que o Bugs Meredith faz no episódio né ó que fascinante muito bom ele o Bela Lugosi que ele fez filmes pequenos e pouco importantes como Drácula né e fez e fez filmes que são grandes clássicos mesmo e importantíssimos na história do cinema como Plan 9 ó Walter Spacey lá do Ed Wood né então isso foi ironia gente se não avisar a pessoa fala assim não é maravilhoso Bela Lugosi o cinéfilo costuma ter muito afeto né por ele a história de vida dele né de luta e é fascinante você saber que ele queria interpretar esse justamente esse papel que o Bugs Meredith interpreta aqui nesse episódio de maneira maravilhosa outra coisa interessante também é que esse conto saiu primeiramente na Amazing Stories né e o Charles Belmont ele fez várias alterações né isso que era legal da própria pessoa que escreveu o conto que algumas coisas que depois ele não gostava ou que ele achava que não funcionava ele foi e alterou isso é muito interessante né então ele mudou nomes de personagens ele mudou algumas maneiras como as coisas se desdobram o jeito como é tratada o jornal porque esse jornal aqui que a gente vê é meio aquele como é que é National Enquirer que é um jornal um tabloide saca de fofoca de desgraça entendeu que é inacreditável a gente dei um Google aí Google Imagens em National Enquirer é só fofoca é tipo o que tinha aqui no Brasil sei lá nos anos 80 aquele jornal sangrento que tinha aqui no Brasil e de desgraça que nossa tu lembra Marcos aquilo era um vale tudo muito louco no Brasil também com esse negócio de notícia de jornais mas aí ele trocou e ficou uma coisa diferente ele adaptou até o final da história ele mudou a questão do desfecho então é chuchu beleza mesmo esse é um episódio que eu já saio entregando que eu gostei demais gente muito 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 eu também gostei bastante gostou e aí vamos lá então para a parte da sinopse para a gente poder comentar hoje está com o jeito de ser minha vez né eu acho que sim e olha gente ouvinte a gente não lembra porque faz tempo que a gente gravou outro às vezes a gente consegue gravar mais episódios durante a semana dessa vez demoramos um pouquinho mais então vou confiar que é minha vez e vou embora vamos lá então Douglas Winter que é o editor de um jornal chamado The Dainsbourg Courier está sendo empurrado para fora do mercado por um grande jornal concorrente que é o The Gazette e o Douglas ele é um chefe muito gentil acolhedor porém ele está quase sem equipe né e numa dessas noites que é assim que começa o episódio o operador de linotipo como está escrito aqui no na sinopse eu não sabia nem que o nome era disso dessa máquina estranhíssima e curiosa o operador se demite ele fala que não está sendo mais pago já faz mais de um mês que ele não está recebendo ele precisa ir embora inclusive a personagem que é a namorada apesar de ele não tratá-la ou não anunciá-la como namorada que trabalha com eles também fica brava com ele fala nossa por que você vai abandonar você é um ótimo patrão por que você ainda quer receber ainda por cima né acho ilá desses diálogos do começo assim eu falei nossa não então de qualquer maneira ele fica desesperado o que ele resolve fazer ele fala para ele ir para casa e tudo começa a beber vai para uma ponte e dá a entender que ele está pensando em cometer um suicídio porém ele vai ser abordado por um homem estranho simpático que se autodenomina o senhor Smith e ele fala que ele veio para a cidade na esperança na verdade de fazer uma coisa nova e tal começa a conversar ali com o Douglas e resolve ir para um bar com ele beber e pergunta para ele se ele não quer aceitá-lo como operador dessa máquina fala assim olha eu sou um ótimo repórter tenho um faro para notícia sei operar maravilhosamente essa máquina aí então você não quer me contratar aí o Douglas que é chamado de Doug fala assim ah eu não tenho como te pagar eu estou falindo poxa né e tal como é que você vai fazer isso tudo ele fala não eu confio em você né inclusive o o senhor Smith ele oferece até dinheiro né porque o Douglas ele está devendo para Deus e o mundo os boletos são todos se juntando lá ninguém pagou e ele não está conseguindo nem sequer pendurar a conta do boteco então ele está numa situação terrível mas aparece esse milagroso senhor Smith que empresta praticamente 25 mil dólares e daí então nós vamos ter uma história onde a vida do Douglas vai começar a dar certo não é verdade que o senhor Smith ele tem um faro muito peculiar ele consegue saber que as notícias vão acontecer praticamente antes delas acontecerem e aí ou seja o Douglas ele vai ter furos no jornal dele o tempo todo vai furar todo mundo inclusive levar abaixo de gazete e eu deixo aqui então nesse ponto a história para a gente conversar saber o que você acha e a gente fazer algumas comparações de repente das nossas opiniões do episódio pois é eu gostei muito do episódio a gente citou que o diretor ele era um cara de pouca experiência né e eu achei que interessante que esse episódio ele tem um ritmo absolutamente seguro o tom dele é muito preciso quando tem alguma coisa para ser ele mistura o humor com essa coisa de uma sugestão de terror sobrenatural de maneira muito precisa muito bem feita ele usa boas metáforas visuais e recursos tem um um determinado momento do episódio em que o o Mr. Smith né o Burgess Meredith quando ele vai redigir uma notícia que envolve uma tragédia e tudo você começa a escutar o barulho de uma sirene e isso evoca para a gente a ideia de que talvez ele ali digitando ele está provocando que aquilo aconteça mais para frente você começa quando ele está digitando a ver imagens dos acidentes acontecendo e das tragédias acontecendo enfim e isso é feito de uma maneira muito bem interessante ele primeiro usa o som para introduzir essa ideia na gente depois vai usando imagens então tem uma progressão aí muito bem colocada o próprio personagem do Burgess Meredith ele primeiro se apresenta como uma pessoa solícita simpática e até mesmo excêntrica e aos poucos ele vai revelando primeiro o caráter insidioso dele a maneira como ele está manipulando de maneira as expectativas e os desejos ali do personagem do Douglas do Douglas Winter e depois ele vai introduzindo isso é uma coisa brilhante do roteiro e do ator mas que também é evidenciada pela direção ele vai introduzindo e mostrando aos poucos o fato de que ele além de tudo tem maneiras grosseiras em que ele é abusivo de diversas formas inclusive assediando a personagem da Jack e toda essa progressão da gente vendo a maldade dele do que ele é capaz é feita de maneira muito segura e com a cadência muito perfeita e isso permite claro toda essa competência em conduzir a história faz com que as atuações também brilhem sobretudo do Burgess Meredith na minha opinião sim 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 e a relação do Douglas o personagem Douglas com a namorada dele é uma relação que é até triste porque eu comentava contigo enquanto a gente assistia falava assim poxa o que que ela é dele ele não dá a entender parece que é alguém que trabalha lá a princípio ela começa com aquele negócio com aquele discurso dela de estou vestindo a camisa da empresa por que que você vai quando o cara está se demitindo operador desse maquinário ela assim por que que você quer se demitir se ele é um ótimo patrão o melhor patrão que você já trabalhou e tal e você fica até fala porra meu é o maior pai essa mulher mas aí depois você vai ficando até apiedado dela porque parece que ele tem essa relação com ela e ele não faz a menor questão de assumir e ele fala isso claramente para ela inclusive quase chegando para o final assim que ela fala o que que eu sou sua eu não sou sua esposa eu não sou sua namorada aí ele é e daí ele fala algo assim tipo e daí qual a diferença ele não se importa ele não dá nenhum status para ela mas assim essa questão realmente do assédio do abuso que o personagem do senhor Smith obviamente vamos entregar aqui porque isso é interessante é o demônio o demônio que aparece na vida dele prometendo para ele sucesso e é importante a gente falar nisso porque o diretor e gente é muito foda esse diretor é muito bonito o texto no blog dele o Ralph Senensky ele escreve que ele tinha uma outra visão da aparição do Burgess Meredith ele falou que ele queria essa ponte que eles gravaram essa cena que é uma uma cena pequena até mas é uma ponte que é mostrada de baixo para cima e você tem ali o cara com o carro parado e ele queria que ele com o carro parado mostrasse o Burgess Meredith vindo de costas assim com as lanternas do carro acesas até mostrar o rosto do Burgess Meredith aqui fizeram diferente ele meio que ele sai assim aí começa a parecer uma névoa como se fosse uma fumaça e ele está sempre com aquele charuto na boca fumando e fumando ele parece uma maria fumaça e de qualquer maneira você tem a visão que ele queria colocar que ele não conseguiu que ele teve alguma divergência ali com o Jorge T. Clemens que queria uma coisa tem a questão até do ambiente como o ambiente era pintado porque o ambiente não podia ser pintado de preto tinha que ser pintado de verde mesmo a fotografia sendo em preto e branco dá diferença né então tem várias coisas assim curiosas para quem quer saber como é que foi isso como é que foi essa produção pelos olhos que na época era um jovem diretor né e ele falando como é que era é bem legal vou deixar linkado aqui na publicação para vocês e assim gente é um episódio que você vai ter essas sobreposições que eu acho muito interessante o Marco já falou da questão dos efeitos sonoros né e também tem umas sobreposições tem um momento quando eles começam a ligar porque assim quando eles tem um furo jornalístico o senhor Smith que também é operador dessa máquina de uma espécie de datilógrafo né uma máquina de tipos né curiosíssimo eu nunca tinha visto e o Buggs Meredith faz isso daí com uma classe e uma rapidez inacreditáveis aí ele mostra assim a folha de jornal impressa que seria a capa do jornal e fala tal fulano se matou porque a esposa estava traindo ele exemplo né e tal aí eles falam nossa mas como é que você sabe disso né a gente é obrigado a ligar para confirmar aí eles ligam e realmente aconteceu só que eles vão ter o furo do jornalístico né Marcos Exatamente cada vez mais as coisas vão acontecendo os fatos e cada vez mais rápido o Mr. Smith consegue formatar a página e botar o jornal na rua que lógico isso as pessoas isso gera uma desconfiança né tanto do do personagem aí que é o editor do jornal quanto até de pessoas em volta né num determinado momento vai ter vai ter até o o lance do jornal que é o jornal concorrente o prédio pega fogo né o de gazete exato e o próprio diretor do jornal concorrente fala poxa como é que pegou fogo no prédio da gente você em menos de meia hora estava sendo noticiado no teu jornal aí como é que é isso e isso fica mal estranho porque parece que é uma vingança né porque conforme eles vão tendo sucesso conseguem sair do vermelho o Douglas consegue pagar as dívidas dele paga até o empréstimo do senhor smith aí o cara do gazete vai lá ameaçar fala assim olha vocês estão tendo muito sucesso vocês estão me incomodando vocês não querem vender o jornal pra mim porque vocês não podem se não vão conseguir se contrapor a gente sim e a gente percebe isso é muito inteligente do roteiro o diabo né que é o desculpa antecipei isso né mas eu já falei que é o diabo o diabo que é o Berg's Meredith o personagem ele percebe os desejos mais íntimos do personagem do Douglas Winter e por exemplo ele sabe que o cara tá frustrado de perder o jornal mas ele também entende que o cara tem bronca né do diretor do jornal concorrente do The Gazette que tá levando ele a falência e ainda vem lá com a pachurra de querer comprar o jornal dele na cara dura então ele ele percebendo a raiva que ele tem ali dentro ele fala pois eu vou dar um jeito né de ao mesmo tempo uma certa um certo distanciamento que ele tem em relação a personagem da Jack ele não assume a relação com ela parece não se importar mas o diabo sabe que lá no fundo ele gosta dela e da verdadeira importância que ela tem pra ele e ele vai usar isso também mesmo que o Douglas ele mesmo não perceba conscientemente isso o diabo faz essa leitura e fala é mais uma coisa que eu vou usar contra ele no momento certo né sim é porque ele precisa isolar ele inclusive das pessoas que amam ele né é aquela coisa da relação tóxica e abusiva né ele tem que inclusive afastar essa namorada dele porque essa daí tá reparando e tá questionando e falando poxa não pode gente como assim acabou de acontecer isso daí o incêndio em um lugar e 30 minutos depois o jornal tá na rua fica parecendo que a gente é responsável como o cara do The Gazette vai lá né pra perguntar sim é interessante isso porque o personagem dela isso também eu acho que é uma outra coisa do roteiro e também que a direção acaba acertando muito ela poderia ser apenas a mocinha da história o interesse romântico dele etc mas à medida que e é muito comum na série isso o personagem feminino ele começa a tentar colocar razão na cabeça do cara teimoso e turrão né e tudo e meio que acontece um pouco isso o personagem dela vai ganhando importância e peso pra o desenvolvimento da trama à medida que a coisa vai avançando e você tem aqui também uma história onde tem uma carga de responsabilidade de quem tá assumindo esse compromisso porque o Douglas tem o senhor Smith que é o demônio né e começa na verdade deixar bem claro pra dizer o mínimo que essas coisas ou essas notícias essas tragédias elas são produzidas né pra que possa haver o furo jornalístico então fulano que matou a esposa o demônio atentou pra matar cicrano lá como mostra lá num barco se abraçando e caindo e né e se afogando demônio também fez o barco virar então o Douglas ele vai cair em si né depois até antes do final do episódio que ele também tem culpa de certa maneira nisso e adiantando inclusive essa questão porque você isso é a ideia do diretor é legal a gente colocar que ele queria que tivesse uma sala onde pudesse ter venezianas pra que na hora que a questão fáustica fosse colocada o senhor Smith realmente revelasse quem ele é que ele é um demônio e utilizassem até uma até uma expressão né o duplo e pensar né quando você tenta argumentar com a pessoa enganar a pessoa falar é usam isso também um nome de psicologia reversa ele usa isso com o Douglas o diretor ele queria que tivesse uma sala cheia de venezianas pra que pudesse fechar e aí quando ele fecha tem um lance da bebida né porque o Doug tem um problema com bebida o Douglas então eu tô falando isso tô pensando pro Douglas do Portreche meu Deus o Douglas ele tem um problema com álcool aí o que que vai acontecer ele fala ele serve a bebida e fala vamos conversar que é uma inclusive uma atitude meio espelho do começo do episódio quando tá aquele funcionário dele querendo falar e não conseguia todo nervoso e o Douglas pega e fala toma aqui uma bebidinha pra você relaxar o demônio faz isso com ele sim inverte aí o que que ele faz ele fala olha só eu sei que você quer que o jornal tenha sucesso você já tá tendo sucesso e tal o meu trabalho aqui tá sendo realizado só que eu preciso que você assine um contrato aí ele mostra um contrato eu fulano de tal estou aceitando aqui os serviços o serviço do senhor Smith e tal e em troca vou ceder a minha alma aí é claro que o Douglas vai começa a rachar o bico né com uma coisa como essa assim ahaha na pessoa o cara tá brincando né mas ele continua insistindo ah pode falar que eu sou um velho meio maluco né uma pessoa excêntrica e tal você é um homem adulto acreditando em demônio assina aí pra me agradar é só pra me agradar então ele começa a usar essa psicologia reversa sim e é muito bem feito ali pelo Bugs Meredith né Marco eu achei muito bom isso daí que você tá citando porque quando ele é meio isso né ele pensa assim o diabo muito esperto pensa assim bom o cara não vai querer acreditar que eu sou um ser sobrenatural querendo a alma dele tem que ter uma explicação lógica pra isso eu sou um milionário por isso que eu tinha dinheiro pra emprestar pra ele excêntrico querendo viver uma aventura né e ele fornece pro cara né como você mesma falou a psicologia reversa a própria a própria racionalização pro que tá acontecendo isso é muito bom muito esperto do roteiro e muito bem feito pelo Bugs Meredith tem uma coisa muito boa das situações espelho essa coisa de um oferecer bebida pro outro como você mesma falou ele oferecer bebida pro funcionário pra introduzir uma conversa difícil e depois o próprio personagem do senhor Smith fazer isso com ele tem uma outra cena boa que quando ele tá mexendo na máquina ali linotip pra fazer a diagramação da página pela primeira vez o casal que é o Douglas e a Jack estão olhando ele pela janela e é bem isso assim pô estão olhando pra ele como estão eles estão vamos retomar o controle da nossa vida com o trabalho desse cara depois inverte quando ele tá ali bebendo pensando nas consequências do que tá acontecendo o Bugs Meredith tá olhando pelo espelho e você vê a imagem espelhada dele como se fosse uma sombra por cima da figura do Douglas aí você inverte é ele que tá influenciando a vida deles a vida dele principalmente ele que tá no controle naquele momento porque ele faz tudo no jornal e o cara só fica no escritório bebendo e pensando como é que tá acontecendo tudo isso sim com toda certeza é triste esse momento que você vê porque a namorada fala poxa mas é seu sonho você vai desistir logo no começo e depois ele tendo isso tomado das mãos dele porque ele não tem mais o que fazer na verdade o senhor Smith ele já escreve a notícia já manda o jornal pras ruas e ele já não tem mais lugar nisso daí a única coisa que acontece com ele que é o que vai vir pro final do episódio é a namorada chegar e falar ó, vou embora entendeu vou embora ela tem inclusive uma diferença ali com o senhor Smith o demônio e tal acaba dando uma tapa na cara dele porque dá a entender que ele fala alguma sacanagem na orelha dela não é mostrado pra gente mas ele é uma pessoa que ele fica falando de mulheres de maneira sabe meio provocativa e ele fica falando sem respeito tanto que quando ele faz aquela menção aquela mulher que tá servindo eles no bar fala assim ela é grandona mas ela é rápida né então você tem esse negócio claro que não é uma coisa o pessoal não fala palavrão no episódio mas deixa bem claro que ele fala alguma sacanagem pra ela isso e ela resolve também depois daí de qualquer maneira que esse senhor Smith precisa ir embora e quando ela realmente vai que aí cai a ficha que o Douglas fala pra ele depois vai chegar pra ele e fala assim mesmo depois dele ter assinado o contrato ele fala preciso que você vá embora aí o senhor Smith fala é então você vai ter que me dar o que é meu aí ele fala como assim você quer a minha alma? aí que ele começa realmente a acreditar porque ele vê que as coisas ele mostra ele fala assim pro Douglas o senhor Smith olha tudo que eu escrevo nessa máquina aqui nesse linotipo linótipo não sei se é o nome linotipo ou se é linótipo eu nunca vi uma máquina nessa tô fascinada aqui por sinal eu tinha que fazer episódio só pra falar dessa máquina que eu achei a coisa mais fascinante aí você tem você tem explicando que tudo que ele escreve na verdade deixa bem claro acontece e ele já escreveu ali a hora que a namorada dele vai morrer então eu falo assim ó tal hora fulana de tal que a namorada dele vai sofrer um acidente na estrada X e é isso que vai acontecer e o Douglas fica desesperado ele sai dali primeiro tenta atirar o senhor Smith dá vários tiros não acontece nada claro e ele foge pra ir atrás da namorada pra tentar salvá-la exatamente só que o cara já tá com tudo planejado porque ele na verdade ela volta no jornal e ele já tá todo planejado pra eles não se encontrarem ele vai atrás dela só que quando ele tá indo ela tá no jornal e a hora que ele voltar pro jornal ela já vai tá a caminho porque o próprio senhor Smith oferece carona pede carona pra ela fala que vai embora ele ilude ela porque ela quer que ele vá embora da vida do Douglas ele fala eu vou embora só que eu não tenho como ir pro aeroporto que eu tô sem carro você não me dá carona e aí você pensa putz é isso que ele queria ele queria muito mesmo era pegar ela sozinha pra poder matar ela e ele deixa a arma ali inclusive bem pertinho pro cara ficar desesperado dar um tiro em si mesmo o Douglas quando visto que a namorada morreu então ele tava armando tudo a única coisa que ele não esperava eu acho isso muito interessante como é colocado porque se tem uma coisa que esse episódio tem gente é um senso de urgência você tem a música a gente costuma falar muito da trilha dessa vez a trilha tem que falar que ela contribui muito pra esse senso de urgência de que algo ruim tá pra acontecer então você tem ali eles na estrada o senhor Smith com a namorada do Douglas indo lá e um outro cara vindo no outro carro você vê que o cara tá piscando sabe tá meio piscando e o Douglas desesperado lá procurando ela só que quando ele volta volta lá pro jornal o que que ele faz e por essa acho que o diabo não esperava ele senta ele senta naquela máquina lá e escreve alguma coisa você não sabe o que que é porque vai voltar de novo a cena lá pra estrada onde tá o senhor Smith com a namorada dele e ele sofre um acidente você vê que realmente o cara lá que tá meio piscando bate no carro deles eles desviam assim e você não sabe o que aconteceu só que aí daqui a pouquinho você já vai ter a resposta você vê que ela tá meio atordoada sim porém cadê o senhor Smith exatamente a gente acaba descobrindo que o Douglas lá o editor do jornal teve uma ideia ele escreve na máquina dele que ele rescindiu o contrato né o que o contrato dele com o diabo não tem mais validade e ele tá desobrigado de pagar a parte dele do contrato que é entregar a alma diante disso a gente intui né que quando isso acontece o próprio senhor Smith fala pô não posso mais não adianta mais eu matar essa mulher porque ele já fez o contrato a alma dele não vai ser minha né e ela acaba segurando a direção né no último momento e impede que a batida seja uma batida mais grave né e o senhor Smith acaba tendo que ir embora com as mãos abanando será né que ele não volta a gente não sabe por via das dúvidas é o Douglas e a Jack resolvem mandar aquela a máquina lá né que que faz a formatação da página e a impressão manda embora né sim pô e olha só que é mó legal o que eles fazem né porque eles podiam ficar com a máquina já que tudo que se escreve nela acontece podia escrever que eles ganharam na loteria né alguma coisa do gênero assim mas eles entendendo como a Aldiçoada é aquela máquina que tava em poder do demônio né eles pegam e eu até brinquei contigo né manda lá pro mesmo lugar aonde a Arca da Aliança do Indiana Jones tá guardada né mas pô você tem o episódio ele termina assim o episódio termina com o Rod Seren falando né sobre essa questão você não tem o Rod Seren aparecendo no final infelizmente mas ele fala né sobre essa questão da máquina infernal e com ela sua majestade satânica Lúcifer príncipe das trevas também conhecido como Sr. Smith ele se foi mas não pra sempre e ele pode voltar né Rod Seren fala no final então você tem episódio eu um episódio que eu adorei gente é muito legal sobre essa questão até de ética jornalística eu acho que tem isso né você tem o furo jornalístico a qualquer custo inclusive você produzindo né a notícia né até tem a ver com a minha recomendação no final que eu vou recomendar mas é um episódio muito bom né Mar isso tem uma frase do personagem do diabo do Mr. Smith que ele fala eu nunca escrevo nada que não tenha acontecido é uma questão de ética é uma questão de ética isso é verdade se a gente for pensar também esse episódio reúne duas tradições da série você tem vários episódios de pactos demoníacos né ao longo da série e você tem vários episódios de objetos com poderes mágicos que acabam trazendo a possibilidade ou de sucesso ou de desgraça para as pessoas que acabam amaldiçoando o dono esse episódio mistura as duas coisas porque ao mesmo tempo que você tem o pacto demoníaco o Bergsmair o personagem do Mr. Smith e do diabo ele transforma uma máquina comum numa máquina com poderes sobrenaturais e que pode até ser usada sem a ajuda dele né depois se você quiser sim concordo contigo né porque histórias sobre o diabo na série tem várias né a gente mesmo comentou recentemente o negócio é que você tem aqui uma história de demônio junto com objeto maldito você tem aquela na primeira temporada tem o escape clause lembra do cara que ele vive doente aí ele faz uma com o diabo ali uma um contrato né e ele vai ficar imortal né e é muito interessante esse episódio tem o The Howling Man que é muito famoso adoro esse episódio né o The Howling Man que é o cara que ele vai parar num castelo numa espécie de monastério onde tem um homem gritando né e pedindo pra ser solto esse homem é o demônio então é muito legal assim né esse episódio que ele tem um diferencial na minha opinião não sei se é um do meu episódio favorito do Bugs Meredith claro porque pô você tem The Obsolute Man que é de chorar é lindo o episódio o Time and Off It Last que é um episódio maravilhoso e sabe vale a pena de qualquer maneira depois do Jack Klugman eu acho que o Bugs Meredith é um dos atores mais fascinantes né da série com certeza sim e aí a gente tem e é interessante a gente notar nesse episódio que agora a gente já teve vários episódios em sequência que não são prejudicados pelo tempo de duração de uma hora a série já está adaptada e conseguindo que a narrativa flua pode ser um episódio melhor ou pior por conta da temática e do tratamento mas eles estão com um ritmo que se adequa bem à metragem diferente do início ali que a gente via que eles estavam meio patinando ali para preencher aquelas 50 minutos né é não isso tem a ver até com os comentários que as pessoas fazem em relação a Charles Belmont que a gente reproduziu aqui no nosso podcast por quê? porque o Charles Belmont ele é famoso por ser uma pessoa que tem histórias que elas funcionam até melhor em episódios com metragem maior você tem assim o sabor né em Hélide de uma história fascinante com astronautas mas você vai saber do conto o conto é muito profundo e tem questões até perturbadoras em Hélide agora você tem os episódios dele que ele tem mais tempo para trabalhar os roteiros né você tem ele tem como explorar melhor as histórias né então isso é legal ele não gostava muito do plot twist essa coisa de uma história que ela tem um plot twist uma virada ali né uma surpresa enfim ele não era assim a maneira que ele gostava de trabalhar uma história ele preferia ter mais tempo para desenvolver e não ser obrigado a fazer um plot twist em algum momento da história né e embora ele fazia bem quando precisava né as histórias dele do além da imaginação que tem plot twist todas elas funcionam direitinho né mas não era a preferência dele usar esse recurso né sim 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 e é isso né a gente até vem se prolongando que a gente se animou né mas vamos lá para a parte de recomendações o que você tem para recomendar para a gente hoje Marcos eu gostaria de recomendar dois filmes já que a gente está falando um pouco de possessão demoníaca e um pouco de jornalismo é eu não sei se eu já devo até ter comentado sobre esse filme em algum outro episódio tenho certeza mas em 1951 o Billy Wilder dirige um filme que tem o Kirk Douglas e a Ian Sterling nos papéis principais que é a montanha dos sete abutres ai maravilhoso né talvez um dos maiores filmes é cuja figura central é um jornalista e que discute essa questão da ética do jornalismo do sensacionalismo enfim dos limites morais da profissão e é interessante que tem o personagem o Ray Teal que a gente citou aqui que é o xerife do Bonanza ele também faz o xerife aqui o xerife Gus nesse mesmo filme que eu estou citando aqui é um filme maravilhoso uma das grandes obras primas do cinema dos anos 50 o papel monstruoso do Kirk Douglas né ele pega esse personagem muito dúbio moralmente e dá uma uma profundidade e uma uma força pra ele muito grande vale muito a pena quem não viu ainda não deixe de ver porque é muito bom ah muito legal é um filmaço gente é um clássico aí quanto a pactos demoníacos e filmes onde tem o demônio eu vou já devo ter falado dele também em outras oportunidades que é o filme de 88 do Alex de la Iglesia o dia da besta é o dia dela besta né muito bom que é uma comédia de humor negro é absolutamente subversiva absolutamente sem limites né e absolutamente fantástica também e que pega o que a gente espera desse tipo de história de pacto demoníaco e de da vinda do anticristo e etc e vira de cabeça pra baixo da maneira mais descarada e divertida possível então quem também não assistiu vale muito a pena é um filme divertidíssimo e também ao mesmo tempo escandaloso sob muitos aspectos então acho que também vale a pena por isso nossa tudo desse diretor gente é bom esse cara é maravilhoso e esse filme que eu lembre olha só porque fazem anos a gente foi pro poditrash e gravamos com eles né a gente que eu lembro a gente gravou a gente mencionou quando a gente falou no Halloween né e pra quem não sabe né a gente tem o podcast cinema que a gente faz há anos e todo ano a gente pega o Halloween e visita um país pra falar do cinema de gênero terror desse país e a gente falou da Espanha e falamos desse filme aí né então é muito bom assim recomendo vou deixar linkado aqui na publicação diretor maravilhoso gente ele é muito escrachado divertido e essa é uma história onde o padre pra ele poder conseguir conjurar o demônio ele começa a fazer maldades e maldades terríveis né então é nível assim ele assassinar né cometer assassinato e tal e é bem humoradíssimo o filme é bem engraçado mesmo assim vale a pena pra quem ainda não assistiu recomendo sim e você o que você recomendaria pra gente olha eu não sei se tem no Brasil mas deve ter tão antigo né Marcos porque tem esse conto famoso aí que é O Diabo e Daniel Webster né que é um conto dos anos 30 daquele escritor americano Stephen Vincent Benet esse escritor aí ele escreve uma história sobre um cara que vende a alma pro demônio ele acaba sendo defendido pelo Daniel Webster que é um grande advogado né e vai ter todo aquele debate né o julgamento do cara com a defesa do Daniel Webster pra poder tentar manter a alma do cara né pô é uma história bem antiga eu lembro que tinha um livro de contos que eu tinha muitos anos atrás acho que eu já te falei dele já Marcos que tinha essa história num dos contos que sempre tem essas coletâneas que tem a pata do macaco né e tal e esse Daniel Webster e o Diabo costuma estar nesses contos clássicos aí né então eu já tinha lido há muitos anos se vocês conseguirem arrumar recomendo que vocês leiam porque a aparição do demônio e a argumentação é muito curiosa também sim ele virou esse esse conto virou filme em 41 né olha não vi não vi não vi isso é dirigido pelo Ian de Hertley e o Daniel Webster é vivido pelo Edward Arnold olha já vou providenciar pra hoje pode ter certeza eu gosto muito desse conto e a maneira como as almas são retratadas como borboletas ou mariposas né eles chamam assim acho bem interessante tem até alguns filmes aí que essa história já foi várias vezes já reproduzida pro cinema eu conheci uma versão mais moderna mas de qualquer maneira essa não é a minha recomendação essa é só uma menção o que eu quero recomendar é a questão jornalística porque aqui no Brasil saiu pela Netflix você deve ter ouvido falar uma minissérie chamada Bandidos na TV não sei se você chegou a assistir eu acho que não não assisti mas é uma coisa curiosa porque porque tinha esse tal de canal livre né que era o apresentador era esse Wallace Souza que o cara de Manaus isso daí ocorre entre 1990 e os anos 2000 e nessa história aí ele tem esse programa que é uma espécie de ratinho entendeu é uma espécie de ratinho e ele dava uns furos jornalísticos né e começa depois a ele a ser inclusive denunciado né não sei a série eu acho que deixei isso meio aberto inclusive que ele fazia que os crimes acontecessem pra que ele pudesse mostrar né no programa dele é uma história isso é tudo muito dúbio é uma série feita toda de relatos de depoimentos mas é uma história sobre ascensão queda fala muito sobre a questão que hoje em dia e é um estrago no Brasil desses programas policialescos né que você tem um da Atena da vida aliás gente olho aberto porque esse cara esse safado desse da Atena parece que vai concorrer a governador ou senador essa espécie de pessoa tinha que ser ejetada da sociedade e mais ainda da política perdão mas eu tenho que fazer o cara que está fazendo estrago no Brasil com um programa policialesco horroroso isso atrás daquela coisa do justiçamento e do ódio do povo então você tem esse Wallace que ele foi denunciado porque diz que os repórteres deles recebiam a denúncia acabava chegando rapidamente demais nos locais questão de gente queimada sabe coisa bem sinistra pessoa recém-baleada coisa que era em Matagal que não tinha como o repórter estar lá tão rápido mas eu estou falando disso de cabeça porque faz um tremendo tempo que eu assisti mas eu lembro que na época eu até comentei contigo que me trouxe muita angústia essa minissérie depois o cara se torna deputado aí ele vai ter uma relação muito próxima para dizer o mínimo muito promíscua com traficantes criminosos e o cara já faleceu inclusive esse cara aí faleceu aqui em São Paulo inclusive na Liberdade naquele hospital que tem na Liberdade que a gente até recentemente a gente teve na Liberdade recordei isso que tem isso na série então uma série assim que essa questão jornalística e até mostra uma questão muito curiosa assim gente porque nessa época aí nessa região tinha a tal da família do norte que é uma questão de bandidagem assim absolutamente assustadora tem aquele caso lá da da prisão onde o pessoal degolava um aos outros jogava as cabeças e tal então é uma série que ela mostra até que essa questão toda que acabou virando uma divulgação mundial desse caso acabou abafando outras coisas que o Brasil não voltava o olho entendeu para essa questão da bandidagem e do crescimento dessa milícia que é a família do norte então é interessantíssima não sei se vocês já assistiram a série meio que deixa em aberto o que você acha de certas situações porque eu acho que na vida real não tem isso de você cravar a não ser que tenha provas e sejam provas não tenha como contestar mas é uma minissérie interessantíssima gente Bandidos na TV vale a pena porque a gente está falando do episódio justamente que é um jornal estilo National Enquirer é só desgraça entendeu e poxa se você for pensar nesses programas Ratinho da Atena sei lá tem vários parece que em cada região Siqueira Júnior essas porcarias Siqueira Júnior o cara ainda está com o programa no ar sendo que o cara fala o cara é homofóbico transfóbico violento no programa dele levanta cartaz de CPF cancelado essa pessoa não podia estar na televisão está porque tem contrato longevo que vai ter anos de contrato e não conseguem quebrar o contrato sem pagá-lo uma desgraça esse Siqueira Júnior não vou nem falar de questões que já são óbvias para vocês que vocês sabem para a gente o quanto a gente não suporta e torce para o final desse governo Bolsonaro governo criminoso sei lá gente é bem interessante a minha recomendação é essa vou deixar você falar que você tem que falar com certeza não eu ia falar que programas como do Datena do Siqueira Júnior por exemplo eu evito a todo curso por uma questão de higiene é pois é mas assim eu até entendo meu pai quando ele estava vivo meu pai já faleceu já fazem seis anos olha só ele assistia porque muita gente assiste essa espécie de programa e eu lembro claramente quando eu passava pela sala estava lá ele seguindo um bandido ou a polícia falando pegar esse meriante tem que pegar não sei o que e a sensação do povo você fica com a sensação e isso é importante a gente entender o que que traz para o povo exatamente traz uma sensação de insegurança muito forte você não está seguro nunca em lugar nenhum transforma você tem a impressão que você está encarcerado e outra e de justiçamento não é de justiça existe justiça e justiçamento justiçamento é você querer matar aquele bandido o que esses programas fazem eles fazem duas coisas muito criminosas e muito perigosas primeiro eles dessensibilizam as pessoas para o sofrimento para o valor da vida né criam como você mesma falou esse clima de medo constante e outra coisa eles deseducam as pessoas para os conceitos de cidadania eles fingem que estão reforçando o conceito de cidadania na aparência mas na verdade eles eles deseducam as pessoas para o exercício da cidadania isso é muito perigoso é um viés da realidade né a gente tem que tomar muito cuidado né inclusive quando assiste documentários né sempre ouvi falar isso muito e concordo demais é um viés de alguém da realidade é alguém querer te passar que a realidade é aquela né a gente não está querendo dizer aqui com isso que não deva existir que os crimes não mereçam ser punidos apesar de eu ter uma visão com os anos eu ter aprendido isso ouvindo e lendo porque a gente aprende conforme a gente vai crescendo ficando mais velho né só emburrece quem quer né a gente pode mudar e ao contrário aprender então eu tenho hoje em dia até uma visão um tanto quanto abolicionista penal entendeu de tanto ouvir debates e de ler e de ver quanto não funciona às vezes certas prisões que são prisões por coisas irrelevantes sabe tráfico de drogas no que eu digo tráfico são pessoas enquadradas às vezes com um pouco de droga entendeu usuário e tal ou tá sendo avião de alguma coisa sabe então é uma questão né não sei se merece ser colocada aqui nesse momento mas assim é uma coisa assim que você muda o seu jeito de pensar com o tempo né então eu quis falar sobre bandido na tv porque é interessante essa análise que eles colocam aqui né que é muito fácil pra gente e a série meio que leva você a julgar um personagem outra hora julga o outro ela tá brincando contigo também com os teus sentimentos em relação a isso né então é interessante né e é isso gente só desculpa aqui a gente demorar pra poder né mas acaba suscitando uma conversa né não tem jeito né mas não votem no Datena pelo amor de Deus gente desgraçado é isso bom aqui no finalzinho a gente sempre escolhe música dessa vez eu tô num daqueles dias assim que sabe quando você pensa já escolhi tantas músicas que falam sobre demônio a gente brinca coloca um ralceixas coloca um holistones e tal dessa vez aqui eu resolvi entrar numa brincadeira aqui do personagem o senhor Smith o demônio ele faz uma brincadeira a certo momento ele fala assim ah o Paganini sabe que falavam que ele tinha pacto com o demônio ele meio dá a entender que o Paganini tinha né então eu vou entrar na brincadeira aqui e vou escolher aqui pra uma música final uma música interpretada ali pela Vanessa May tá que é do Paganini chamado La Campanella ou La Campanella de qualquer maneira é uma música muito bonita eu vou deixar pro finalzinho aqui pra vocês tá e no final do podcast minha gente aquela recomendação de sempre que eu sempre repito sigam a gente nas redes sociais a gente tem a nossa página no Facebook que é Masmorra Cine temos também The Twilight Zone Behind Cines que eu vou deixar linkado eu sei que o nome é cumprido em inglês né eu vou deixar linkado aqui onde a gente coloca documentários fotos curiosidades sobre a série também temos o nosso Instagram que é arroba Masmorra Cine no Twitter nós temos os perfis arroba Masmorra Underline Cast perfil arroba Zona Crepuscular esse é novinho gente fiz recentemente e também arroba Cine Club da Masmorra sigam a gente que esses perfis aí a gente costuma usar para divulgar conteúdo seja de cinema seja sobre a série recentemente publiquei um quadrinho sobre o Hot Selling também está lá no perfil está na zona crepuscular por último se você puder ser o nosso padrinho ou ser a nossa madrinha ajudar a gente a manter o nosso conteúdo pagar o site ter as despesas aqui de manutenção com equipamentos manter a gente fazendo o nosso trabalho na internet lembrando que a gente é produtor independente gente a gente não tem a Globoplay não tem sabe tem gente aí claro que é por mérito né mas está conseguindo ganhar muita grana fazendo podcast a gente só está só tentando sobreviver nesse meio na verdade né de fazer podcast então se você puder ser o nosso padrinho ser a nossa madrinha ou se você não pode ajudar compartilhando divulgando conversando com seus amigos que gostam dentro da light zone divulgue nosso trabalho que também ajuda tá bom e com isso a gente vem chegando no final saindo aqui da zona crepúscular e a gente se encontra aí no próximo podcast sobre a série além da imaginação fiquem bem se cuidem um beijo tchau 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 tchau